E aí Ok, olha pra tatuada, toma a mão Não vai dar tatuada, toma a mão Ok Um, dois, três, três Um, dois, três, três Achei aqui Estamos navegando no canal Krieg Que é um braço do mar Aqui em Dubai Uma mesquida Mais um barco que vem Estamos indo para o mercado de especiarias e outras coisas a mais Ali vem um barco Indiano Ali, do outro lado As primeiras moradias dos árabes Foi aqui que nasceu Dubai Um barco de carga Que bacana Muitas mesquidas como vem Muitas mesquidas como vem Muitas mesquidas como vem E nós vamos chegar aqui nesse mercado Pois é, esse é o canal Krieg Um braço do mar árabe Vem movimentado Assim chegamos ao mercado Ponto final, tchau tchau Tchau